Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do seu, do meu, do nosso canal Almeida Fla. E antes de tudo, lógico, deixo aqui convidar você, você mesmo, que é novo aqui, que está chegando pela primeira vez, a se inscrever em nosso canal. Venha fazer parte da família Almeida Fla. Deixa o like também, que é muito importante. Senta o dedo no like, pois, galera, lembrando que o like de vocês ajuda muito aqui o nosso trabalho e, principalmente, o engajamento aqui dos vídeos. Então, já vai sentando o dedo nesse like, sem dó e sem piedade. E me segue também lá em minhas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. O link das mesmas estão aqui embaixo na descrição deste vídeo. Então, já me segue lá, beleza? Bom, rapaziada, vamos para mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla. E eu já quero trazer aqui para vocês uma notícia muito importante sobre um jogador que, cara, é fundamental para a equipe do Flamengo. Esse cara faz total diferença quando está atuando pelo Flamengo. Não é à toa que o mesmo é chamado como o homem das decisões. Quando o Flamengo precisa, quando é decisivo, o jogo é decisivo, ele vai lá e dá conta. Eu estou falando, lógico, do Bruno Henrique. O Bruno Henrique, que nesta última partida contra o Corinthians, onde o Flamengo venceu por 1x0, saiu sentindo dores. Na verdade, ele não saiu sentindo dores. Ele não foi substituído. Ele sentiu dores, continuou no jogo, no sacrifício, e ainda fez o gol da vitória do Flamengo. Mas no final da partida, o mesmo saiu preocupando toda a nação rubro-negra. O que será que o Bruno Henrique tem? E isso o Flamengo já tinha informado que só iria dar algum parecer no dia seguinte. Bom, chegou esse dia seguinte e o Flamengo tweetou o seguinte sobre o jogador. O atleta Bruno Henrique realizou o exame que constatou uma tendinopatia no tendão patelar do joelho esquerdo. Iniciou o tratamento. Foi o que informou o Twitter do Flamengo. O atleta Bruno Henrique realizou exames e constatou uma tendinopatia no tendão patelar do joelho esquerdo. E já iniciou o tratamento. Bom, aí cara, o Flamengo apenas informou isso, só que não deu, não deixou claro. O Bruno Henrique vai pra final do dia 27, o Bruno Henrique vai ficar de fora da final do dia 27. Ficou esse suspense no ar. Porque eu sou leigo na área da medicina. Eu não sou médico. E muitos rubro-negros também não são médicos. Tipo, só informou que foi constatado essa lesão e que o mesmo segue tratamento. Mas aí, vai dar tempo pro dia 27? Espero que sim. No Twitter do Kaemota, o mesmo informou que não é nada grave, que o mesmo já tá em tratamento. E que, com certeza, ele vai estar, sim, inteiro, 100% pra final do dia 27. E eu, cara, torço muito pra que isso venha a acontecer. Deixa ele quieto lá, se tratando, tá bom. Não coloca mais ele nessas últimas partidas aí antes do dia 27. Porque ele é muito importante. Como eu falei, é um jogador muito, muito importante pro Flamengo no dia 27 contra o Palmeiras. Então, o Flamengo tem que preservar os seus jogadores. Tem que preservar os seus jogadores. Ainda mais no porte, como o Bruno Henrique. Espero muito que ele esteja bem. Espero muito que não seja nada mais grave. E que no dia 27 ele entre em campo e dê o seu melhor, como sempre deu. E os demais também. Enfim, bom, pois é, o Flamengo venceu o Corinthians, né, por 1x0. Aquele gol no finalzinho, cara, faltando um minuto pra acabar o jogo. Jogadaça do Rodinei. Cara, que jogada do Rodinei, meu amigo. Quando o homem tá bonito, esquece. Ir pro gol de cabeça do Bruno Henrique, né. E o Mauro César, muito crítico, cara. Muito crítico do Renato Gaúcho. Eu já trouxe vídeos aqui pra vocês como o mesmo é crítico demais. Chega até a ser perseguição, né. Chega até a parecer que o Mauro César persegue o Renato Gaúcho. Bom, mas no que foi a partida ali, né, um ponto, ali, um... Eu quero falar sobre a torcida. Torcida do Flamengo espetacular, né. Cara, que coisa de maluca é essa nação rubro-negra, né. Até o Mauro César tweetou o seguinte. Puta energia no Maracanã. Time torcida em sintonia. Faltam menos de 10 dias para a final da Libertadores. Cara, que energia. Que sensacional a nação rubro-negra nesta última quarta-feira. Nesta última quarta-feira no Maracanã. Que sensacional. Que energia. Foi o último jogo do Flamengo no Maracanã antes da final do dia 27. Agora o Flamengo tem dois compromissos no Sul, contra Internacional e Grêmio, né. Então, cara, que coisa de maluca e outra coisa a torcida está organizando aí, né. Algo monstruoso para a ida do Flamengo para o dia 27. Enfim. E, cara, a torcida do Mengão realmente faz toda a diferença, né. Total diferença. E falando do Rodinei. O Rodinei que fez essa partidaça. Já é o segundo jogo do Rodinei que ele vem entrando bem. E nesse ele se superou. Fez uma linda jogada para o gol do Bruno Henrique. E o Mauro César também tweetou sobre essa situação do Rodinei. E sobre aquela situação do 1 milhão que aquele empresário, torcedor do Internacional, pagou 1 milhão para o Rodinei jogar aquele jogo onde ainda estava em disputa o Campeonato Brasileiro de 2020, onde o Internacional e o Flamengo estavam disputando tete a tete para ver quem ficaria com o título onde o Flamengo venceu. E o empresário pagou o 1 milhão, o Rodinei jogou e foi expulso. Bem pago. E o Mauro César tweetou o seguinte, ó. Sabe aquele 1 milhão que o Ricasso, que torce para o Internacional, pagou para o Rodinei jogar? Hoje ele justificou a grana. Dizendo que... Lógico, ele já tinha justificado lá com aquela expulsão, onde o mesmo foi expulso. E agora justificou mais ainda o 1 milhão nessa jogada maravilhosa que ele fez nesse gol do Bruno Henrique. E o Mauro César tweetou brincando sobre essa situação. Sabe aquele 1 milhão que o Ricasso, que torce para o Internacional, pagou para o Rodinei jogar? Pois é. Hoje ele justificou a grana. E bem justificado. Enfim. O Mauro César, como eu falei, bem crítico do Renato Gaúcho, cara. E, tipo, milagres acontecem. E aconteceu. Né? Aconteceu. O Flamengo jogou bem contra o Corinthians. Lógico, o Flamengo não foi avassalador, como foi contra o São Paulo, atropelando. Mas poderia ter sido a mesma coisa contra o São Paulo. Uma mesma goleada, até mais. O que salvou o Corinthians foi o Cássio. O Cássio que fez ótimas defesas. Mas o Flamengo jogou muito bem. Ponto para o Renato Gaúcho. Né? Ponto por ter colocado o Rodinei, ter acreditado no Rodinei. E o Mauro César tweetou o seguinte. Olha só, galera. O Twitter do Mauro César Pereira, cara. Vocês não vão acreditar. Se liga. Abre aspas. Na vitória do Flamengo... Não. Que vitória do Flamengo, perdão. Que vitória do Flamengo. Time cheio de reservas e gol decisivo do cara que gosta de jogo grande. Bruno Henrique. Isso é verdade. Como eu falei pra vocês, né? Da notícia da questão da lesão dele. Ele gosta de jogo grande. De jogo decisivo. Ele vai lá e faz a diferença. Né? Vai lá e faz a diferença. Pontos muitos para Renato Gaúcho. Olha só. Pontos muitos para Renato Gaúcho. Que meteu o Rodinei na ponta. E Rodilindo fez a jogadaça. Que decidiu a partida. E que time covarde o Corinthians de Silvinho. Finalizou o Mauro César. Olha só o Mauro César dando o braço a torcer. E elogiando. Elogiando. O Renato Gaúcho. E tem que elogiar porque... O Renato Gaúcho foi muito bem nessa partida. Foi muito bem em colocar o Rodinei ali na ponta. Né? E cara... Aonde foi... Começou a jogada pro gol da vitória do Mengão. Né? E o Mauro César, cara. Pontos muitos. Né? Pontos muitos. Para o Renato Gaúcho. Que meteu o Rodinei na ponta. E Rodilindo fez a jogadaça. Que decidiu a partida pro Flamengo. Milagres acontecem, né cara? Mas tem que... A gente tem que ser justo. A gente critica. Quando é pra criticar. Elogiamos. Quando tem que elogiar. E o Mauro César fez certo. Né? Já era pra ter elogiado antes também? Sim. Porque quando o Renato Gaúcho chegou no Flamengo. Fez jogos excelentes. Né? Goleando todo mundo. Mas agora, enfim. O Mauro elogiou o Renato Gaúcho. Milagres acontecem. Mais uma vez. Enfim. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Amém da Flá. Comenta aqui embaixo. Deixa a opinião de vocês. E mais uma vez. Se você é novo aqui. Está chegando pela primeira vez. Já lhe convido a se inscrever em nosso canal. Venha fazer parte da família Amém da Flá. E lógico. Deixa o like que é muito importante. Senta o dedo no like. Que é pra fortalecer mais ainda aqui o nosso trabalho. Então é isso. Até a próxima. Saudações. E aí E aí E aí E aí